Música Bom pessoal, a gente está vivendo um momento de pandemia, está difícil para todo mundo, mas vocês sabiam que tem algumas doenças que podem acabar se transformando em uma epidemia também? É o exemplo da febre amarela, que afetou grande parte da população brasileira no ano de 2018. Quando a gente tem uma situação como essa aqui, de proximidade da mata com os centros urbanos, é muito mais facilitada a dispersão de algumas doenças por alguns vetores como os mosquitos. E quando a gente tem um problema de degradação ambiental como a queimada, que a gente está vendo aqui, a proliferação de mosquitos é muito favorecida, porque você elimina os competidores dos mosquitos e todos os predadores deles também acabam desaparecendo e assim eles acabam tendo uma facilidade muito maior para se proliferar. E são alguns mosquitos silvestres que transmitem a febre amarela. Mas existe um animal que presta um serviço muito importante de sentinela para a gente. Você sabe que animal é esse? Esse animal, pessoal, é o bugio. Eles fazem o papel de sentinela, porque eles são os primeiros a serem infectados pela doença. Quando alguns deles começam a morrer, é um alerta para que as pessoas comecem a se prevenir. Infelizmente, a população de bugios diminuiu muito nos últimos anos e estamos perdendo esse grande aliado. Sem os bugios, vai ser mais difícil saber quando a febre amarela está chegando. E é por isso que é importante preservar não só essa espécie, mas também a casa onde eles vivem. Música 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 Música